Olá a todos, seja bem-vindos a mais uma aula de interconexão e segurança de redes de computadores. Nesta aula sobre demanda 14 nós iremos falar de um mecanismo de autenticação. Nosso objetivo principal seria diferenciar os tipos que existem de autenticação, saber como é que ela é realizada e também apresentar algumas vulnerabilidades que podem acontecer no processo de autenticação. Quando eu falo de autenticação eu estou me referindo justamente a algo que deve ser autêntico ou verdadeiro. É uma confirmação de algo, a gente tem que confirmar que algo é autêntico ou verdadeiro. Então nesse caso é um mecanismo que tem como objetivo principal verificar credenciais. Por exemplo, a gente pode fazer autenticação, a gente viu isso na aula sobre demanda 12, que as formas de autenticação possíveis são login e senha, que é o mais comum de você, geralmente todos os ambientes que a gente trabalha com, por exemplo, redes sociais, bancos, por exemplo, usam um login e senha como um mecanismo de autenticação simples. Porém existe algo mais sofisticado, sistemas mais sofisticados de autenticação que envolvem sistemas biométricos, por exemplo, com o uso da digital, principalmente transações bancárias feitas em caixas eletrônicos. Então a gente não baixa apenas o login e a senha, mas também tem que ter a digital, ou seja, para garantir que a pessoa realmente é a que está fazendo a transação correta nesse caso. Então o objetivo da autenticação nada mais é aqui de proteger as duas partes que trocam a mensagem. Ela protege as duas partes da troca de mensagem. Então eu consigo, vamos supor, em uma rede de computadores, eu consigo, vamos supor, eu autentico, por exemplo, no meu sistema, com o meu usuário e senha, login e senha, e a outra pessoa também se autentica com o usuário e senha. Então ambas as partes conseguem ser autenticadas no ambiente e proteger as duas partes na troca de mensagem. Porém, ele não protege, por exemplo, ele não protege que alguém se passe pelo outro, porque se eu tenho uma senha e login, por exemplo, meu login e senha, se eu passar meu login e senha para vocês, como o sistema da UEPB, por exemplo, vocês conseguiriam alterar, por exemplo, a nota. Então ele não garante, por exemplo, que eu consiga modificar, porque eu consigo, por conta do login e senha, se é um acesso fácil, então qualquer ameaça, pode ser que tenha a senha e o login, consegue acessar o ambiente. Então, às vezes, possa ser que num sistema como esse, né, de rede de computadores, alguém foge uma mensagem e diga que a mensagem foi enviada por outra pessoa. Como acontece, por exemplo, como acontece, por exemplo, no WhatsApp, né, por exemplo, que você tem as ameaças de forjar-se a uma pessoa, né, nesse caso, e passar, enviar mensagem para outra pessoa, se passando por ela. Então, a gente tem aqui uma outra coisa que pode ser dita também, que é algo que alguém negue, por exemplo, o envio de uma mensagem, dizendo que ela foi forjada, por exemplo, então esse é um problema que pode ser resolvido através de assinatura digital, que isso a gente vai ver em uma outra aula mais adiante, tá certo? Então, somente o login e senha é importante para um sistema de autenticação? Sim e não, porque às vezes a mensagem não precisa ser necessariamente tão protegida assim, então um sistema de autenticação simples com o usuário e senha, e você ter as seguranças mais básicas possíveis com o uso da sua marca, vai evitar com que a outra pessoa entre. Mas, mesmo assim, quando a gente tem uma informação muito sigilosa, então é possível ter ameaças e aí os outros mecanismos de segurança vão ser necessários. Por exemplo, a criptografia, que a gente viu na aula passada. Então, esse mecanismo de criptografia também é utilizado em sistemas de autenticação. A gente vai ver hoje também um mix entre autenticação e criptografia. Então, a criptografia é basicamente a base dos principais mecanismos de autenticação, porque é uma senha que é feita, uma chave que é feita em tempo de execução, às vezes, como acontece em transações bancárias, por exemplo, você acessa o Bradesco, por exemplo, tem uma chave lá que você acessa, não apenas a senha e o login precisa de uma chave, essa chave muda de acordo com o token que é enviado para você e você consegue acessar o sistema. Então, é mais um mecanismo de segurança para evitar justamente ameaças. Então, isso vai garantir que algo foi enviado de forma autêntica, nesse caso, garantindo assim a autenticidade. Então, a criptografia é muito utilizada, por exemplo, na autenticação digital. Por exemplo, se dois usuários quisessem se comunicar, ou seja, enviando alguns documentos um para o outro, então, um dos seus usuários vai ter que ter a certeza que realmente o outro usuário é que enviou. Por exemplo, uma mensagem que vem mesmo de um usuário que a gente quer receber. Então, a autenticação é o mesmo que garante isso, né? É a mesma coisa que garante que a mensagem tem que ser enviada diretamente da pessoa que deve enviar. Por exemplo, nesse caso, vamos supor, Maria vai se comunicar com João e que envia alguns documentos. Então, João precisa ter certeza que realmente Maria enviou esses documentos. Então, como é que a gente vai saber disso? Somente com usuários senha que autenticou o sistema? Não, a gente precisa de outros mecanismos de segurança, que a gente vai falar no decorrer dessa aula. Então, aqui a gente vai falar das principais funções de autenticação para autenticar uma mensagem. É a primeira coisa, garantir que enviou a mensagem, ou seja, dizer que realmente tem a integridade, integridade do justamente, eu não consigo alterar a mensagem, mas eu consigo ter autenticidade, ou seja, garantir que enviou a mensagem realmente seja o seu usuário A, por exemplo. E garantir que a mensagem não teve seu conteúdo alterado. Então, a gente garante aqui a autenticação, nesse caso, e tem a questão da confidencialidade dos dados, bem como a integridade, ou seja, eu não consigo alterar o conteúdo que foi enviado. A gente também tem que distinguir duas coisas, para a gente não confundir. A autenticação de usuário é diferente da autenticação de máquinas. Quando eu falo de autenticação de usuários, eu estou me referindo justamente a uma entrada em um sistema que pode acontecer através de usuário e senha, que geralmente é a forma mais simples de autenticação, o login e senha, então eu tenho uma autenticação do usuário no sistema. Mas, eu posso usar também outros tipos de autenticação, por exemplo, um smart card, um sistema de biometria, para garantir que realmente é o usuário. Então, o usuário autenticando-se no sistema, por exemplo, num quiosque, no bancário, por exemplo, num banco do Brasil, você vai lá no caixa e faz a transação bancária apenas com o cartão, nesse caso, você tem que portar o cartão, às vezes, nem precisa do cartão, é só a consulta digital acessando os dados da conta e senha, você consegue fazer a transação bancária com conta da biometria. E a outra é a autenticação de máquinas, que pode ser feita com base em informações disponíveis na própria rede, através do endereço de IP da máquina. Então, eu consigo ter uma autenticação, porque cada máquina tem um Mac Andrews, não tem como fazer uma cópia do Mac Andrews, porém, mesmo assim, não é garantia de segurança, porque, principalmente, em filmes de espionagem, por exemplo, o que acontece da espiã chegar lá no laboratório, invadir a máquina e se passar pelo usuário. Então, não é garantia também, mas já evita, por exemplo, uma ameaça virtual, mas teria que ser uma ameaça interna, por exemplo, alguém invadindo o seu computador de forma física. Mas, aí, nesse caso, é uma forma de autenticação também, certo? Existem alguns métodos de autenticação, aí a gente vai falar hoje nos métodos de autenticação baseados em senhas, baseados em endereços de IP e baseados em criptografia. O primeiro deles é baseado em senhas, a gente já falou um pouco dele, que o usuário ou o programa autentica-se quando você é usuário ou o programa autentica-se usando-se uma senha, então, você acessa o sistema através de uma senha e um login, então, essa forma é a mais comum de autenticação, porém, não é a mais segura, porque alguém pode interceptar a transmissão da senha na rede com conta do seu usuário e senha, nesse caso, então, pode-se passar por você. Mas, é o que a gente, geralmente, tem disponível hoje, né, na maioria dos sistemas. Os que são baseados em endereço, ou seja, baseado em IP, nesse tipo de autenticação, o importante aqui é o local onde o usuário se encontra, através do Mac Andrews ou através do endereço de IP, que é o endereço que está localizado na rede, e aí a identidade, nesse caso, é inferida através desse endereço de IP. E aí, isso vai permitir que você tenha acesso, por exemplo, a um diretório, a uma biblioteca digital, por exemplo, a biblioteca digital da ACM, então, o computador destino tem um banco de endereços que vêem que pode você ter acesso a esses recursos, pode ser através do Mac Andrews ou através do IP de IP Andrews, nesse caso, né, então, a gente pode ter aqui um usuário que está numa rede, por exemplo, querendo acessar a biblioteca digital da ACM. Essa figura tem um erro aqui porque, se ela tiver, se Maria estiver na mesma rede da biblioteca digital, através do seu início, né, a rede a gente destina os três primeiros dígitos, né, tipo o 10, o 9 e o 96, é o que configura a rede, e o restante significa o host, né, que é o host da máquina. E aí, está na figura que está errada porque está o mesmo endereço, né, então, vamos supor que o endereço de baixo seja diferente do endereço de cima, com, por exemplo, 10, 11, 12, 37, vamos supor. Então, nesse caso aqui, Maria utiliza o endereço de cima, que está em verde, por exemplo, e faz parte dessa rede, e ela consegue acessar o site da biblioteca digital da ACM, que é uma biblioteca onde tem acervos de arquivos, né, de artigos científicos, ela consegue acessar por conta da dedicação no ambiente, porque ela está localizada justamente nessa rede. Por exemplo, se ela utilizar outro endereço, vamos supor, 10, 11, 12, 10.11.12.37, ela não iria conseguir acessar a biblioteca digital porque não, a rede não tem permissão, ela não tem permissão por conta que ela está em outra rede, então, consequentemente, ela não consegue acessar isso, então, é uma medida de segurança também. Então, apesar da dedicação baseada de endereço não ter problemas, por exemplo, de escutar por partes do atacante, né, por exemplo, em ameaças virtuais, né, mas a gente consegue ter um problema aqui que é a personificação do endereço de rede. O que seria isso? Seria um ataque de enviar, por exemplo, pacotes de endereço em outra rede, diferente daquela que ela se encontra, então, é possível também ter esse problema, não somente acessando o endereço físico, né, por exemplo, acessando a máquina física, mas também tendo ameaças de pacotes de endereços que são enviadas de outra rede, e aí, fazendo com que você tenha um problema aqui na questão da segurança, né, propriamente estar em acesso da biblioteca. O outro exemplo aqui, que da dedicação é baseado em criptografia, que a gente já viu na aula passada, e nesse tipo de dedicação não importa apenas a senha, né, e nem o local, mas também um segredo que é gerado através de uma operação de criptografia. E essa operação é feita através de uma chave que você é feita, ou pode ser uma chave pública ou uma chave privada, e às vezes essa chave também, por questão de segurança também, ela muda com o tempo, como acontece em transações bancárias, através de um toque, quando você acessa uma transição feita no computador, ele pede acendo o toque atual, e ele muda automaticamente para você, através de um algoritmo, e você tem que certificar se o toque está correto. Então, não basta apenas o usuário, senha também tem que ter um segredo, uma operação, ou uma chave, ou um kill, né, nesse caso, para acessar através, nesse exato momento, aquela informação, nesse caso, o sistema. Existem alguns mecanismos de autenticação para... que usa, por exemplo, a questão aqui, né, que são bastante utilizados, por exemplo, você pode usar a criptografia por assimetria, ou de chaves públicas, ou através de um código MAC, que é um Message Authentication Code, que é um cálculo que é feito através de uma função de mensagem da chave com a criptografia simétrica. Então, a gente vai falar formas de autenticação dos sistemas através da criptografia. Então, autenticar, pessoal, é basicamente logar no sistema e garantir que aquela pessoa que autenticou é a correta. Então, eu, como professor, tenho meu login e senha, mas se alguém pegar meu login e senha, consegue acessar no sistema. Então, para que a gente tenha uma questão de segurança, por exemplo, precisaria ter uma criptografia aqui, por exemplo, uma chave que é gerada através de um aplicativo ou qualquer outra forma de segurança para que a gente não tenha problemas de ameaças aí, caso alguém consiga acessar o meu usuário e senha e consiga mexer nas notas dos alunos, certo? Então, a gente vai falar aqui através do Mac Andres, no Mac Andres não, no Mac, né, que é um Message Authentication Code, que é um código que é feito através, quando você envia uma mensagem, a gente vai falar com mais detalhes aqui. Então, ele verifica, a gente vai verificar hoje, né, basicamente como seriam esses mecanismos. O primeiro dele é a criptografia por assimetria. Então, como é que seria esse mecanismo por assimetria? A gente estudou aqui nas aulas passadas, na aula passada, a criptografia por assimetria. Na criptografia por assimetria, ela tem justamente duas chaves, uma chave privada e uma chave pública. Então, é uma entidade que possui um par de chaves. Então, toda entidade, ou seja, todo usuário, ele tem uma chave privada e uma chave pública. A chave pública, geralmente, é para garantir que você está querendo comunicar com aquela pessoa. Então, você acessa essa chave pública dele e tenta conversar com ele através da chave pública. E a chave privada é só você conseguir abrir aquela mensagem e garantindo assim, por exemplo, a questão de... A gente vai falar aqui, né, o conceito de confidencialidade das mensagens. Então, vamos prestar atenção agora, certo? Então, presta bastante atenção nessa figura. A gente tem aqui, nesse tipo de criptografia, que eu tenho um par de chaves, uma chave pública, uma chave privada. Porém, eu não garanto, por exemplo, ele, por exemplo, nesse caso, no processo de você se autenticar e criptografar a mensagem, por exemplo, isso vai garantir somente a confidencialidade dos dados. Porque, por exemplo, se eu quero mandar mensagem, por exemplo, Maria quer mandar mensagem para João. Então, através das chaves, eu vou garantir a confidencialidade, porque somente quem tem a chave tem acesso a esses dados. Então, eu vou ter confidencialidade dos dados aqui, certo? Então, somente Maria, que tem a chave privada, vai ter a confidencialidade. Porém, não garante a questão aqui, né, de autenticação. Por quê? Nesse processo, né, por exemplo. O principal problema aqui é que, por exemplo, como é que eu vou saber que realmente a mensagem foi enviada por Maria, né, por exemplo. Então, tem alguns problemas aqui e eu vou mostrar para vocês como seria a forma mais correta de você garantir a confidencialidade dos dados e também a autenticação. Que aí, nesse caso, a gente não falou isso nas aulas passadas, na aula passada. Então, se Maria e João querem confidencialidades na troca da mensagem, apenas as confidencialidades, tá? Então, Maria, ela vai cifrar a mensagem com a sua chave, com a chave pública, né, de João. Então, Maria cifra a mensagem com a chave pública de João porque Maria quer conversar com João. Então, ela acessa a chave pública dele e ela consegue, nesse primeiro momento, ter essa primeira ponte porque ela vai ter a chave pública de João. então, ela vai conseguir cifrar a mensagem com a chave pública de João. E ela tem certeza que apenas João vai conseguir decifrá-la com a chave privada que pertence a ele. Então, neste caso aqui, a compra da cidade foi garantida porque... pode acessar da chave dele, mas não quer dizer que seja Maria de fato. Pode ser outra pessoa que conseguiu a chave dele. Como é que ele vai saber que realmente foi Maria que enviou? Então, neste caso, neste cenário aqui, eu tô só garantindo a confidencialidade. A pessoa que tem porte da chave consegue acessar e não consegue alterar os dados. Neste caso, tem a questão da integridade. mas o principal aqui que eu quero falar é que eu consigo ter a confidencialidade caso eu tenha a chave, mas não consigo ter a questão da autenticação. Então, Maria encritografa a mensagem com a chave privada de Maria e envia a mensagem encritografada para João e ele consegue, através da chave pública dela, descritografar. Então, se fosse a comunicação ao contrário, por exemplo. Então, eu consigo fazer isso no processo se eu quisesse autenticar, por exemplo, a mensagem. No processo anterior que eu falei, por exemplo, seria apenas a confidencialidade. Por exemplo, eu consigo acessar a chave de João e essa chave é uma chave pública, eu mando a mensagem para João, essa mensagem é criptografada, o algoritmo é ativado através dessa chave, porém, com a chave privada dele, ele consegue abrir a mensagem de Maria. Esse processo, que eu tô mostrando a figura, né, que não é de acordo com o que eu tô explicando, mas seria basicamente Maria acessando, mandando uma mensagem para João, só que, nesse caso, ela acessa a chave pública dele. É uma chave verde, mas isso aqui se referia justamente à chave de João e não à chave dela. Aqui é o processo com a autenticação, para garantir a autenticação da criptografia. É porque eu achei interessante mostrar a outra figura, né, mas é que eu não tenho aqui no material. Mas vocês estão entendendo e compreendendo o que eu tô querendo falar, né, nesse caso? A questão da confidencialidade é garantida anteriormente no processo de criptografia. Então, qualquer usuário que queira conversar com qualquer outro usuário, Maria quer conversar com João, então ele pega a chave dele, a chave pública, em que criptografa a mensagem e envia para João a mensagem criptografa, de forma cifrada, nesse caso, né? Ele decida essa mensagem através da chave pública, a chave privada dele, e isso vai garantir a questão da confidencialidade. Porém, ele não tem a certeza absoluta que foi Maria que enviou essa mensagem, isso é um problema que acontece no processo de criptografia assimétrica, nesse caso. No processo de, para garantir essa autenticação, como é que deveria ser feito? É exatamente essa figura que eu tô mostrando agora, certo? Que é o processo inverso. A gente usa a chave privada dela, então ela vai garantir que, obviamente, só ela tem acesso a essa chave, né? Então, ela criptografa a mensagem através da sua chave privada, então vou garantir que eu tô autenticando. Então, somente eu tenho essa chave privada. E eu mando essa mensagem pra João através dessa mensagem, ela é cifrada. Essa mensagem chega pra João e ele decifra essa mensagem através da chave pública de Maria. Consequentemente, isso vai fazer com que a mensagem realmente tenha sido autenticada antes, porque somente quem mandou a mensagem foi Maria por conta da chave privada dela, somente ela tem essa chave. Então, a gente garante a autenticação, porque Maria deve cifrar a mensagem com sua chave privada, que apenas ela conhece. Então, João ou qualquer outra pessoa... Aí aqui é o problema, né? Porque eu consigo... É uma entrada mandando mensagem pra João, mas ela consegue... Qualquer outra pessoa consegue abrir aqui a mensagem com a chave pública dela. E isso a gente tem um problema aqui, porque eu garanto a autenticação, mas eu não garanto a confidencialidade. Aí tem esse problema. Ou seja, é possível garantir a autenticação e a confidencialidade dos dados ao mesmo tempo? É possível, sim. E eu vou mostrar isso através desse processo aqui, certo? Então, até agora a gente viu que... Mostrei um exemplo, que na verdade não tem uma esquematização, mas vocês conseguiram abstrair, eu espero, que é o processo de você ter a questão da confidencialidade dos dados, ou seja, através das chaves públicas que são acessadas de cada um dos usuários. E eu consigo descritografar a mensagem, por exemplo, através da chave privada de João, e ele consegue ter a questão da confidencialidade dos dados. Porém, ele não tem autenticação, porque não sabe se foi Maria que enviou de fato. Já nesse outro cenário que eu estou mostrando aqui, que é essa figura, Maria realmente autenticou a mensagem, porque ela encriptografou através da sua chave privada, então somente ela tem acesso a essa chave. Porém, ela manda essa mensagem para João, e João só consegue acessar, abrir a mensagem dela através da chave pública. Mas pode ser qualquer outra pessoa que pode abrir essa mensagem, descritografar, porque ela é uma mensagem, é uma chave pública. Então, toda pessoa que tem acesso a uma tabela de chaves, por exemplo, conseguiria abrir a mensagem dela. Então, eu não garanto, por exemplo, a confidencialidade. Seria basicamente um chat. No chat, por exemplo, ela está mandando a mensagem para todos, por exemplo. Mas ela sabe, todo mundo está vendo que foi ela que mandou a mensagem, porque ela autenticou no chat, por exemplo. E ela mandou para João e todo mundo visualizou. Ela colocou, vamos supor, Maria conversa com João de forma pública, e isso todo mundo consegue ver essa mensagem, por conta da autenticação. Já no processo contrário, por exemplo, seria garantir a confidencialidade, ou seja, o acesso privado, mas eu não garanto que realmente Maria foi quem enviou a mensagem por conta da autenticação, que não foi feita. Então, eu tenho o problema de confidencialidade e autenticação. Então, nessa outra imagem que eu vou mostrar para vocês, ele mostra como garantir a confidencialidade e autenticação dos dados. Então, existem dois passos aqui, e aí eu vou mostrar onde que é a garantia de cada um, certo? Então, no passo 1 aqui, eu vou ter, vamos supor, Maria quer conversar com João, certo? Então, nesse primeiro passo, Maria vai cifrar a mensagem M com a chave pública de João, transformando essa mensagem em M1. Então, é uma mensagem embaralhada, né? Por exemplo, com a chave pública. Então, eu quero conversar com o João, então acesso a chave pública dele. E aí, essa mensagem está embaralhada. Essa mensagem, ela está embaralhada, e ela autentica essa mensagem, para dizer que realmente eu estou autenticando com a chave privada dela, transformando a M1 em M2. É a mesma mensagem cifrada, só que nesse caso, é uma mensagem que está sendo autenticada pelo sistema. Então, eu tenho a chave pública de João, que eu converso com ela, com ele, e autentico com minha chave privada, porque somente eu tenho essa chave privada. Então, ela acessou aqui a chave pública de João, e nesse processo, ela usou justamente a chave privada dela. Então, eu consigo garantir a confidencialidade, porque eu estou mandando apenas para João, e credencio, autentico isso com minha chave privada. Então, eu tenho um processo de autenticação aqui. Depois, quando essa mensagem é enviada para ela, João, ele recebe nesse passo 3, essa mensagem chega para João, certo? Então, ela envia a mensagem M2, através da rede, e através dessa chave que está em verde aqui, que é a chave pública de Maria, ele consegue decifrar essa mensagem. Então, João decifra M2, com a chave pública de Maria, recuperando o M1. Então, eu estou aqui no passo 2, no passo 4, tendo o processo de autenticação, né? Porque ela realmente acessei com a chave, autenticou com a chave privada, e decifrei esse processo com a chave pública de Maria. E aí, com a chave privada dele, eu vou garantir que tenha a confidencialidade dos dados, porque somente eu consigo abrir essa mensagem, e essa mensagem é decifrada, por exemplo, ele decifra, né? João decifra essa mensagem M1, com a chave privada dele, recuperando a mensagem M. Então, se ela disser olá, bom dia, vai chegar olá, bom dia também lá, porém, no processo todo, né? Garantindo-se a questão da autenticação, né? No passo 2 e 4, garante a autenticação, e no passo 1 e 5, garante a confidencialidade, certo? Então, eu consigo ter nesse processo a garantia da confidencialidade e da autenticação dos dados, certo? Das mensagens que estão sendo enviadas. Um outro processo é a autenticação com o código MAC. Nesse caso aqui, se torna um sistema muito lento, porque eu tenho um processo de cifrar, decifrar, tem chaves, tem várias chaves, né? São quatro chaves aqui, e isso se torna um ambiente bem seguro, mas eu torno um pouco lento, porque eu perco o desempenho aqui. Mas, em algumas situações, não precisa tanto, se você não quer proteger muito os dados, abaixa-se apenas um código MAC, que esse é um processo também que foi feito atualmente, então, é uma forma de autenticação. Então, o código MAC, que é o Message Authentication Code, ou o código de autenticação da mensagem, ele é gerado através de uma criptografia simétrica. Então, a criptografia simétrica é quando dois computadores têm a mesma chave, ou seja, Maria e João têm a mesma chave para se comunicar. Então, na figura aqui... Acho que eu tenho uma figura aqui? Tem. Então, o que acontece aqui? Eu tenho... João e Maria querem se comunicar, então, através de uma chave secreta. Então, é um processo de autenticação simétrica, tá? Então, ambos têm que ter justamente a mesma chave, para que a gente consiga fazer a comunicação. Então, vamos supor que João quer conversar com Maria. Então, João envia um texto para Maria, porém, o algoritmo é ativado com essa chave secreta, que só ambos têm em comum. Então, a chave secreta ativa o algoritmo, e esse algoritmo, por sua vez, gera um MAC. É como se fosse... Eu estou dizendo bem alto nível, certo? Mas vamos supor que seja com dado de caracteres, que é uma coisa bem... Às vezes, pode ser até mesmo duvidoso. Mas vamos supor que seja uma tabela, né? Por exemplo, o MAC Andress... É MAC Andress, não. O MAC seria, justamente, um bloco de... Como se fosse um ID, algo relacionado à quantidade de caracteres, quantidade de linhas, para evitar que o texto tenha sido alterado. Isso aqui vai garantir para esse pessoal a questão da integridade dos dados, evitar com que a mensagem não tenha sido alterada. Então, esse MAC é enviado justamente com o texto. Então, eu tenho um texto que João escreveu, e também enviado justamente com o MAC. Como se fosse um código, né? Por exemplo, um arquivo, que vai garantir a questão da segurança. Então, Maria, por sua vez, recebe esse texto. E esse texto, por sua vez, ele não está criptografado, né? A gente não tem um processo de criptografia, né? É propriamente dito. Mas, você tem justamente um texto, e tem esse MAC que é gerado. Isso vai garantir, por exemplo, pelo menos, a questão da integridade. Mas aí, por exemplo, o texto que Maria recebeu, o mesmo algoritmo é ativado com a chave secreta, e ele gera um MAC também. Por exemplo, ele vai verificar se o texto que realmente João mandou é de João. Se os MACs, esse que está aqui, o amarelo que é de João, e o MAC que foi gerado com a mensagem que Maria recebeu for iguais, eu vou ter justamente integridade e autenticidade. Ou seja, eu vou dizer que a mensagem não foi alterada, e vai garantir que realmente a mensagem foi enviada por João. Caso tenha acontecido alguma diferença aqui entre os dois MACs, ele vai ter uma falsificação da mensagem, e pode ser que tenha sido ou modificada essa mensagem, ou problemas de autenticação. Isso, eu posso descartar essa mensagem. Então, observe que nesse processo, a gente garante a integridade e a autenticidade, mas não garante a confidencialidade. Por que não? Uma vez que a mensagem é enviada, ela não foi enviada de forma criptografada. Ela só foi uma chave secreta. Ela pode ser enviada sem estar criptografada. Então, nesse caso, pode ser que tenha algum processo aí de confidencialidade. Todos podem ver essa mensagem. Então, não tem necessariamente aqui, por exemplo, a mensagem não foi modificada, por exemplo, como se fosse criptografada, nesse caso, cifada. Então, todos podem ver essa mensagem, mas não pode alterar, né? Porque ele gera justamente esse MAC. Então, qualquer alteração no texto vai alterar aqui o MAC. Vai alterar, né? Nesse caso, e quando o algoritmo for gerado por Maria, por exemplo, nesse processo, vai dar MACs diferentes. E aí, vai dizer que a mensagem teve problemas de integridade. Isso é útil, por exemplo, em aplicações que não têm interesse em manter mensagens em segredo. Mas, pelo menos, o importante é autenticar a mensagem, dizer que realmente foi enviada por João, nesse caso. Isso, em aplicações com muito processamento, às vezes, só existe uma autenticação simples. Então, ele usa uma função MAC, que é mais econômico do que cifrar e decifrar toda a mensagem. Lembrando também, aqui, uma atenção, que código MAC não é uma assinatura digital, porque tanto o receptor quanto o emissor é da mensagem compartilha da mesma chave secreta. E aí, eu não tenho, justamente, a garantia de uma assinatura digital. Aqui, a gente vai ver isso com mais detalhes na próxima aula. Mas, ela serve... Ela é um método de autenticação, sim, porque garante, pelo menos, a autenticidade, por exemplo, e a integridade dos dados, mas não a confidencialidade. Então, o mais importante, nesse caso, seria, justamente, resolver esse processo de autenticação. Porém, no processo, nesse processo de troca de mensagem, é possível que tenha invasões, por exemplo, chamado homens no meio, né? Atacantes, né? Como a gente falou, que são pessoas mal intencionadas que querem interceptar as mensagens fazendo se passar para outra pessoa. Então, suponha que Maria, por exemplo, esteja querendo conversar com João. E Ana... Vamos supor que Ana seja a ex de João, né? Por exemplo. E aí, ela quer saber o conteúdo das mensagens, né? Nesse caso, que Maria está querendo conversar com João. Então, ela faz um fake, ou então, intercepta, tenta hackear aqui a conta de João, e ela tenta se passar para o João, certo? Então, ela vai interceptar essa conversa. E, possivelmente, enviar mensagens falsas. Então, primeiramente, Maria pergunta a João qual é a sua chave pública. Vamos supor... Eu sei que isso é um processo de WhatsApp, como eu falei, né? Não envolve esse processo de chave pública, mas isso... A figura está trazendo aqui um conceito de empresa, né? Por exemplo, ameaças externas e através de uma chave pública, por exemplo, que é acessado, por exemplo, através da comunicação direta entre os usuários. Então... Então, Maria, ela deseja se comunicar com o João, e Ana deseja interceptar essa conversa, enviando mensagens falsas, por exemplo. Então, Maria pergunta, né? Primeiramente. Maria pergunta... Na verdade, ela quer se comunicar com o João e pergunta, e pede sua chave pública. Então, a chave pública é uma chave, né? Que João cede para que uma outra pessoa consiga comunicar com ela, com ele, na verdade, com essa chave pública. Mas, nesse processo, Maria, Ana, nesse caso, ela intercepta essa conversa e se passa por João. Então, nesse momento acontece justamente o ataque, né? Então, Ana envia uma mensagem para Maria se passando por João, só que nesse caso ela não manda a chave de João, e sim a chave dela. Então, vamos supor que João esteja no... Maria quer conversar com João, e Ana, por exemplo, intercepta a mensagem, e João não consegue nem visualizar essa mensagem, então ela se passa por ele. Só que ao invés de as mensagens para ele, vai ser enviado para ela porque ela manda o código, a chave pública dela, e não a de João. Então, com base nessa chave pública, Maria acredita que a chave pública é de João. Então, ela manda a mensagem para João, cifra a mensagem com a chave pública de Ana, enviando as mensagens para João. Ou seja, ela tenta... Ela pensou que está enviando a mensagem para João, mas ela está mandando a mensagem para Maria... Para Ana, desculpa, né? Nesse caso. Porque Ana mandou a chave pública dela se passando por João. Então, isso significa que a mensagem não está chegando em João, assim, nela. Garantindo, aqui nesse caso, a interceptação, né? Então, ela intercepta essa mensagem e ela decifra a mensagem usando a sua chave, a chave privada, né? Altera a mensagem, cifra novamente essa mensagem e envia essa mensagem para João. Que Ana, ela é danada, né? Nesse caso. Então, ela mandou a mensagem para João, notificada da mensagem que foi enviada por Maria, por exemplo. E João, por sua vez, acha que foi Maria que mandou essa mensagem. Ela usa a chave... Usa a chave privada, né? Nesse caso, né? Recebe essa mensagem e acredita que veio de Maria. Então, existe algumas maneiras, por exemplo, né? De evitar esse tipo de ataque. Uma delas é através de um árbitro. Um juiz intermediário ou chamada entidade certificadora. Esse tipo de autenticação se chama autenticação arbitrária. Então, a gente vai ter uma aula também específica para isso com autoridades certificadoras. Mas vamos supor que esse juiz, ele tem um papel realmente de juiz, né? Para dizer que realmente essa mensagem é a chave, né? Garantir pelo menos a questão da segurança. É como se fosse um KDC, mas não confunda as coisas, tá? Então, nesse tipo de autenticação, o árbitro é como se fosse uma entidade certificadora. Ele intermedia, por exemplo, a comunicação entre os usuários através de chaves e distribui essas chaves de forma segura. Então, se João quer enviar uma mensagem para Maria, aí ela vai dizer... João vai querer... Ela chega, por exemplo, uma notificação, por exemplo, para ela, dizendo que alguém quer enviar uma mensagem para ela. Para garantir que realmente é João, ela envia, ela requer justamente confirmação da entidade certificadora. Então, nesse processo, ela se comunica com a entidade certificadora e a entidade certificadora envia a chave para comunicação entre João e Maria. Então, ele envia uma chave comum para a comunicação, ou pode ser justamente cada um com a sua chave para acessar a chave. Pode ser pela simetria ou por simetria, nesse caso. Nesse caso aqui que eu estou mostrando, ele está mandando apenas a chave de Maria, que pode ser, nos casos, uma chave pública, né? Então, nesse caso, com base nessa chave pública, João, por sua vez, consegue cifrar a mensagem e mandar para Maria. Aí Maria, por sua vez, como tem a chave pública de João, consegue decifrá-la e... Ou pode ser também acessando, por exemplo, a informação através da sua chave privada, se for o conceito de assimetria. Então, nesse caso, vai garantir que, nesse caso, com a posse da chave, ambos tenham a comunicação sendo feita, garantindo assim a confidencialidade. Evitando que outras pessoas, por exemplo, invadam o sistema, por exemplo. Então, a entidade certificadora serve como uma autenticação arbitrária para esse processo. Bom, a gente falou hoje desses tipos de autenticação, então, como o objetivo principal foi proteger, né? Nesse caso, a autenticação é proteger as duas partes na troca de mensagem. E a gente estudou os diferentes tipos de autenticação e como eles são realizados. A gente também aprendeu um pouco sobre as principais vulnerabilidades que acontecem em cada um desses tipos de autenticação. Então, existem as vulnerabilidades e existem as alternativas para garantir que não tenha ameaças aí futuras, tá certo? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado por demais essa aula e nos vemos até a próxima.